Música 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 Vamos a volta acompanhando, vamos derrotar essa reforma e vamos derrubar esse governo! Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer! Aplausos 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 Mas tem no senado Nós vamos ter que impedir Que isso aconteça E eu tenho certeza De que esse momento que está 我們的 aqui e no Brasil inteiro Vai sim fazer os caras Pensarem o povo Unido jamais será Vencido, o povo O povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. A luta, companheiros, para a Teler, para a Teler, para a Teler. A luta, companheiros, para a Teler, para a Teler. A luta, companheiros, para a Teler, para a Teler. A luta, companheiros, para a Teler. A luta, companheiros, para a Teler. A luta, companheiros, para a Teler.